Olá pessoal, boa noite, tudo tranquilo por aí? Aqui chove, refrescou bastante, mais um sábado ao vivo aqui na nossa live, na nossa aula de alongamento, tranquilinho. E pensamento positivo sempre, vamos começar, hoje nós vamos começar de pé, tá? Vamos ver se a gente faz tudo de pé, se eu ver que está meio difícil, aí a gente passa para a posição sentado. Mas por enquanto vamos trabalhar em pé, para trabalhar também um pouquinho de equilíbrio, ok? Como eu sempre digo, nada de forçar os movimentos, ok? Movimentos sempre suaves, tranquilos, respiração tranquila, beleza? Então vamos lá, vou começar aqui, a musiquinha já está no fundo. E vamos nós, de pé, os pés paralelos, alinhados com quadril e ombros, braços relaxados, isso. Aí vamos elevar os braços, sem entrelaçar os dedos, ó, alonga, cresce. Olhem para o alto, cresce. Isso, bem relaxando. Vamos relaxando os braços. Isso, inspirou. Expirem, 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 expirem. Expirem, aí vamos, ó, relaxando. Flexionem um pouquinho os joelhos, vamos soltando, ó, relaxando o tronco, Relaxem braços, relaxem pescoço, ombros, relaxem, quatro, três, pode balançar um pouquinho, dois, um. Retornem, retornando, ok? Pés paralelos. Isso, vamos passar o braço direito, ó, pela frente aqui do tronco. Tá ok? Elevem os braços. Pessoal, dá uma dica aí se tá o vídeo ainda ou se parou. Tá, tá, já vi aqui que mexeu. Elevou o braço esquerdo, faça uma flexão do tronco para o lado direito, ó. O braço direito pela frente. Ficou oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois. Um, vamos retornando, relaxando o braço esquerdo. Aí, braço esquerdo agora, a frente do tronco aqui, na linha do abdômen. Elevem o braço esquerdo, direito. Elevou? Flexão de tronco para o lado esquerdo. Um, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Retornem, relaxem. Relaxou os braços. Vamos, vamos, unir os pés agora, ó. Unidos. Perfeito. Vamos fazer flexão de tronco à frente. Sem fazer flexão de joelhos, vou ficar de lado, ó. Flexão de tronco à frente. As mãos lá na direção dos pés. Sem precisar forçar. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois. Flexionem um pouquinho os joelhos, vamos subindo. Descubriando. Ok. Perfeito. Vou continuar na lateral, ó. Em relação dos dedos. Aqui atrás. Tá? Procurem alinhar a coluna. Vamos puxar ombros para trás e para baixo, ó. Abri o peitoral, ó. Abre o peitoral. Fica. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Relaxa um pouquinho. Continuem com os dedos entrelaçados. Agora, ó. Vamos elevar. Eleva. Cada um vai elevar no seu limite. Cuidado para não forçar demais. Olha o ombro, tá? Ó. Eleva. Fica. Só quatro. Três. Dois. Um. Venham me relaxando. Soltem as mãos. Isso. Relaxem um pouquinho os ombros, ó. Mais uma vez. Inspira. Expira. Inspira. Inspira. Expira. Ok. Vou fazer na lateral, ó. Pé. Perna. Perna. Esquerda. Vai à frente, ó. Alternou aqui, tá? Então, nós vamos flexionar o joelho esquerdo. Podem apoiar as mãos sobre a coxa, tá? Fazer um pouquinho de flexão de tronco. Aí, forcem o joelho esquerdo um pouquinho para frente, tá? Não faz mal que ele passe um pouquinho lá o pé, não. Não vai nem chegar a passar. Sente alongar, ó. A panturrilha lá do lado direito. O calcanhar no solo. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Esse movimento que eu estou fazendo aqui, ó. No meu caso, eu tenho uma parede aqui na minha frente, ó. Tá? Se por um acaso, algum de vocês tiverem uma parede, ó. Pode apoiar na parede também. Ok? Não tendo a parede. Mãos sobre a coxa sem forçar. Terminamos aqui, ó. Continua na posição. Estende o joelho esquerdo e façam a flexão do tronco. As mãos em direção ao pé. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Flexiona um pouquinho o joelho e vem subindo. Subiu. Vamos continuar na posição, ó. Perna esquerda continua à frente. Direito atrás. Aí nós vamos encaixar um pouquinho o quadril, ó. Dá uma quebradinha, ó. Aqui, ó. Flexiona um pouquinho o joelho. Direito, tá? A mão direita pode ficar no quadril ou livre. Vai fazer, ó. Vai fazer, ó. Vem aqui pra trás, ó. Ó, ó. Levou o quadril lá atrás. Joelho semi-flexionado. Tentem levar a mão esquerda na ponta do pé esquerdo, ó. Elevando a ponta do pé para cima. Não conseguiu chegar no pé? Vai até onde der. Cada um no seu tempo, no seu limite. Ficou oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois. E retorna, ó. Vem subindo devagar. Isso aí. Perna direita, que está lá atrás, ela vai vir atrás. Deixa eu chegar um pouquinho mais pra trás, ó. A perna direita vem por trás da esquerda, ó. Vou fazer de frente, ó. Eu cruzei, tá vendo? Minha perna direita cruzou atrás da esquerda. Faça uma flexão do tronco lá embaixo novamente. Isso. Sempre de força. Vai até onde der. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Ou retornem. Descruzou. Vamos fazer o outro lado. Perfeito? Aí agora, perna. Perdão. Agora, perna direita à frente, esquerda atrás. Vamos flexionar, joelho direito. Apoiou as mãos sobre a coxa. Se tiver uma parede à frente, podem apoiar a parede. Aqui a parede está longe desse lado, então eu apoio sobre a coxa. Sem descarregar a força sobre a coxa, ó. Ficou. Oito. Ficou. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Continuem na posição. Um. Continuem na posição, estendem o joelho e façam a flexão do tronco, as mãos em direção ao pé. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Flexiona um pouquinho, venham subindo. Continua na posição. Ó. Flexiona um pouquinho. Joelho esquerdo. Leva o quadril atrás, ó. Estendeu a perna esquerda. Direita, perdão. Levem a mão direita na direção do pé. Mesma coisa. Se não der, apoia em cima e fica. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Retorna. Vem subindo. Perna esquerda. Vai vir por trás da direita, ó. Tá lá atrás? Cruza por trás da direita e alonga. Olha lá. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Venham subindo. Descruzou. Podem deixar os pés paralelos alinhados com o quadril e ombros. Balancem um pouquinho, ó. Rebola um pouquinho aqui. Solta o quadril. Isso aí. Parou. Vamos agora. Unir. Uniu. Voltou. Deu uma caída e voltou, hein? Pés unidos. Perfeito. Tá aí. Tá. Tá ok. Já vi ali que tá subindo. Vamos agora apoiar as mãos, ó. No quadril. Tá? E fazer a flexão do tronco sem fazer flexão de joelhos, ó. Vou fazer de lado pra vocês visualizarem. Vem, ó. Coluna reta, paralela ao solo, ó. Ficou. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Subiu. Ok. Voltou. Afastou agora. Um pouquinho além do quadril. Afastou mais. Tá? A ponta do meu pé, do pé de vocês, esquerda, vai fazer a rotação lateral, ó. A ponta do pé apontando pra lateral, tá? Pra lateral esquerda de vocês. Mais o tronco de frente. Então, vocês vão fazer a flexão do joelho, ó. A ponta do pé pro lado esquerdo. Pode apoiar a mão aqui sobre a coxa, ó. E faça uma flexão, ó. Fez a flexão aqui? Quem tiver uma boa flexibilidade, ó. Pode apoiar o antebraço sobre a coxa. Deixa o braço direito. Vim por cima e alombra, ó. Fica. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Retorna. Isso. Rotação medial do pé de esquerda, ó. Normal. Rotação lateral do direito. Pé direito agora pra lateral, tá? A mão apoiada sobre a coxa, flexiona o joelho. Vem na lateral. Pode apoiar o antebraço. O braço esquerdo por cima. Manda o coraçãozinho. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Retornou. Pés. Ok? Agora, voltou à posição normal, mas continue afastado, além um pouquinho do quadril, tá? Os pés agora... Os pés agora... Agora foi horrível. Os pés agora voltados para frente. Pessoal, ó. Depois vocês dão um likezinho aí, dizendo sobre o som, se tá legal, tá ok? Eu não quis botar muito alto, que às vezes interfere um pouquinho. Por que agora vocês vão me dando um posicionamento aí, hein? Tá? E vamos lá. Flexão de tronco à frente. Levem as mãos na direção dos pés, ó. Quem conseguir segurar lá atrás do calcanhar, pode apoiar. Não conseguiu, ó. Vai até onde der. Aqui ou mais embaixo. Vai lá. Fica. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Permanece, ó. Flexiona os joelhos agora. Agachou com as pernas afastadas, ó. Pode deixar as mãos aqui ou aqui, ok? Cada um no seu tempo, no seu limite. E quem conseguir continuar com elas lá atrás, ó, ficou. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Apoia um. Apoia dois. Vem subindo. 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 Uniu. Ok. Vou só dar um ajustezinho no vídeo pra vocês verem o pé. Não tá... Tá aparecendo... Cortou minha cabeça. Peraí, gente. Só um minuto. Aí. Beleza. Melhorou. Voltei, tá? Os pés paralelos. Quadril. E ombros. Mãos no quadril. Tá? Nós vamos fazer agora o movimento, ó, de quadril. Tá? Então nós vamos fazer, ó. Direito. Volta. E esquerdo. É uma dancinha, tá? Mas procura, ó, não fazer aquela coisa assim, ó. Tá? Não. Só quadril. Tá? Contrai um pouquinho o abdômen sem prender a respiração. Ó. Direito. Direito. Esquerdo. Esquerdo. Direito. Esquerdo. Direito. Parou. Agora, ó. Frente. E trás. Vou fazer de lado, ó. Tô de lado. Quadril. Encaixou. Desencaixou. Encaixou. Desencaixou. Desencaixou. Tá? Ó. Contraiu. Empinou o bumbum. Contraiu. Empinou o bumbum. Perfeito. Agora, nós vamos fazer um movimento total. Então, ó. Vou demonstrar. Direito. Empinou o bumbum. Esquerdo. E encaixou o quadril. É uma circundução de quadril. Ok? É aquele movimento, ó. Redondinho. Ó. Da esquerda pra direita, ó. Faz o movimento de quadril. Parou ao meio. Pro outro lado, ó. Vai. Isso. É aquele giro de quadril. Perfeito. Parei. A frente. Vamos. Unir novamente os pés. As mãos permanecem no quadril. Rotação, ó. Lateral. Os pés para fora, tá? Teste para as duas. Flexão de joelhos. E a flexão de tronco à frente. Tá? Vou virar de lado para vocês, ó. Aqui, tá? Fiz a flexão dos joelhos. E a flexão do tronco à frente, ó. Fica aí. Fica aí. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. E vem subindo. Vem estendendo. Isso. E fechou. Um. Dois. Estamos de frente. Tá? Aí, agora. Volto, ó. Pés alinhados com o quadril e ombros. Tá? Vamos elevar os braços na linha dos ombros. Perfeito. Eu vou olhar para a minha mão esquerda. Olhei. E vou fazer a rotação, ó. Olhando para a mão. Vou chegar mais para frente. Vai cortar um pouquinho a minha cabeça, ó. Só para eu ter espaço aqui atrás, ó. Olhando para a mão. Tá? Braços estendidos. Olhem para a mão lá atrás, ó. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. E venho retornando. Isso. Agora, ó. Vou fazer a rotação. Olhando a mão lá atrás. Os braços estendidos, hein. Fica. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Retornem. Isso. Elevando os braços, ó. Vamos unir a palma das mãos. Uniu a palma das mãos lá em cima. Cresceu um pouquinho. E cresce mais um pouco, elevando os falcanhares, ó. Fica na meia ponta. Oito. Oito. Sete. Seis. Cinco. Sustenta. Quatro. Três. Dois. Um. Retorna. Relaxando os braços. Isso. Ok. Perna esquerda. Vem à frente, ó. A ponta dos dedos no solo, tá? Então, ó. Calcanhar saiu do chão, tá? Vocês podem deixar as mãos no quadril. Livres, tá? Ou estendidos. Cada um vai fazer da maneira que se sentir mais seguro. Não pedir apoio nenhum, nem pra pegar bastão, nem cadeira, nada. Que é pra trabalhar um pouquinho de equilíbrio. Então, vocês vão fazer dentro do limite de vocês, cada um, tá? Quem conseguir fazer só isso aqui, ótimo, tá? Quem não conseguir tirar o pé do solo, ficar apoiado no pé direito, deixa a pontinha dos dedos apoiadas lá no chão, sem descarregar o peso, tá? O peso tá na perna direita. Então, vamos lá. Vamos elevar, ó. Pé esquerdo do solo. Os braços podem estar aqui, aqui ou livres, tá? Eu vou deixar aqui em cima. E fica, ó. A coxa alinhada, retinha, paralela ao solo. Sola do pé para baixo, ó. Pé fletido. Seis. Cinco. Um, quatro. Três. Dois. Um. Relaxa. Relaxem os braços. Inspira uma vez, ó. E expira. O outro lado. Levou o pé direito à frente. Elevou o calcanhar. Os braços já sabem a posição que vocês acharem mais confortável, que dê mais sensação de segurança e de equilíbrio. Elevou. Ficou. Oito. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Foi. Um. Desceu. Isso. Relaxem os braços. Relaxou. Balança um pouquinho as pernas, ó. Só para dar uma soltadinha na musculatura. Vamos complicar um pouquinho? Virei de lado para vocês me visualizarem. Perna esquerda, tá? Podem deixar um pouquinho alternado. As mãos podem ser no quadril, tá? A mão esquerda direita no quadril, a mão esquerda solta, tá? Então, ó, flexione. Quem não conseguir executar este movimento aqui, pode fazer esse aqui, tá? Ou esse aqui. Ou deixar a pontinha do pé apoiada, tá? Que além de eu estar alongando o quadríceps, a parte anterior da coxa, vocês estão trabalhando o equilíbrio também. Então, vamos lá. Flexionou o joelho, tentou pegar o pé. Se conseguiu, fica aí, ó. Oito. Sete. Seis. Cinco. Dois. Um. Soltou. Isso. Vamos mudar o lado. Virando. Perfeito. Vou pegar agora, direito, hein? Vamos lá. Flexionou. Tentou segurar. Mão esquerda no quadril. Ficou. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Ok. Soltei. Perfeito. De frente. Mais um, hein? Agora, prestem atenção. Vamos brincar de zigue-zague. Brincar não, né? Vamos fazer uma tarefa de equilíbrio, tá? Zig-zagueando, que eu falo, né? Pé. Esquerdo fora do solo. As mãos no quadril, ó. Vou trabalhar aqui, ó. É o pêndulo, ó. Uma vez à frente, uma vez atrás. Uma vez à frente, uma vez atrás. Eu vou contar dos dois lados, tá? Vou contar na frente e atrás. Então, ó. Concentra. Abdômen contraído. Vocês vão sustentar na perna direita, hein? Elevou pé esquerdo do solo. Elevou a perna à frente, ó. Frente. E trás. Abriu. Frente. E trás. Quatro. À frente. Cinco. Atrás. Seis. À frente. Sete. Atrás. Oito. Parou. O outro lado. Agora, direita. À frente. A perna. Vai. Frente. Lado. Atrás. Dois. Frente. Lado. Atrás. Quatro. Lado. Frente. Cinco. Lado. Atrás. Seis. Lado. Frente. Sete. Lado. Oito. Parou. Virei de lado. Mais um. Pêndulo também. Só que agora é frente e trás. Frente e trás. Com a perna, não é com o braço não, tá? Mãos no quadril. Ó. Elevou um pouquinho. Ó. Frente. Traz. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Parei. Troquei o lado. Bolezinha esse, hein? Apoiei na minha perna esquerda. Direita. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Opa! Opa! Seis. Sete. Oito. Ventou aqui, hein? Parou. Tranquilo? Agora nós vamos fazer o último de equilíbrio. O aviãozinho. Todo mundo já conhece o aviãozinho. Então, ó. Vou fazer de lado. Os braços podem ser na linha dos ombros, tá? Ou então, o esquerdo à frente, o direito mais atrás, tá? Eu aqui vou fazer assim. Frente e trás, porque eu não tenho espaço, amplitude para abrir do outro lado. Então, eu vou fazer este movimento. Ó. Abdômen contraído. Elevem o pé esquerdo do solo. Quem não conseguir, pode fazer no seu limite, ó. Ou com a pontinha do pé apoiada, ou um pouquinho fora. Quem conseguir mais, ó. Vai. Quatro. Três. Dois. Ou retorne. Mudando o lado. Agora, minha perna direita. Braço esquerdo à frente. Direito. Braço direito à frente. Esquerdo à frente e direito atrás. Vamos lá. Apoiou sobre a perna esquerda. Vai. Vai. Quatro. Três. Dois. Ou, voltei. De frente. Isso. Vamos aqui, ó. Deixou paralelos ao solo. Ou, paralelos ao quadril e ombros. Ok? Nós vamos fazer inspiração e expiração. Mas prestem atenção. Quem já faz a minha aula sabe como é o movimento. Voltou. Deu uma interrompida, mas já voltamos, hein? Então, vamos lá. Eu vou só demonstrar por enquanto, ó. Primeira demonstração. Expirei, soltei o A, fui lá embaixo. Quando eu voltar, ó. Inspira, eleva o esquerdo. Expira lá embaixo. Inspira, eleva o direito. Expira lá embaixo. Vamos fazer duas vezes para cada lado. Tá? Expira. Inspira e eleva, ó. Esquerdo. Expira lá embaixo. Inspira e eleva o direito. Expira lá embaixo. Inspira e eleva o esquerdo. Expira e eleva o direito. Expira e relaxa lá embaixo, ó. Joelhos semiflexionados. Relaxem o tronco, os braços, o pescoço. Venham subindo. Suave, suave, suave. Perfeito. Perfeito. Galera, uma boa noite a todos. Um ótimo final de semana. Um bom domingo. Vocês tenham uma semana tranquila. De muita paz, muita harmonia. Perseverança. E mais do que tudo, esperança para dias melhores. Vamos rezar para que esse nosso governo desgovernado peguem uma direção, tá? Peguem uma direção certa e sigam o caminho certo. Que é o que deve ser feito. O que tem que ser feito. Para nós voltarmos a estarmos juntos novamente. Ok? Uma boa noite a todos. Um grande beijo. Até o próximo sábado. Beijo, galera. Tchau, tchau. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.